Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre racismo ambiental. Que diabo é isso? A natureza é racista? É isso que eles estão dizendo? Que diabo é racismo ambiental? Vamos entender o que eles querem dizer com isso e também por que eles estão usando esse termo ao invés de simplesmente desigualdade de renda, que é o que parece fazer o caso aqui. Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a polêmica começou com uma foto que tiraram do alto lá em Brasília, mostrando de um lado o Asa Sul, não é isso? Setor Industrial Sul, Lago Sul. É o Lago Sul de Brasília, que é um bairro chique lá de Brasília, o bairro onde moram os ministros, os diplomatas, a galera com dinheiro lá em Brasília, mora no Lago Sul, ou também no Lago Norte, também é bom. E do outro lado, o Sol Nascente, que é agora oficialmente a maior favela do Brasil, que também fica lá em Brasília, não muito longe lá do Lago Sul. Aqui é Brasília, para quem não sabe, aqui você tem o Lago Sul, na verdade é o Setor de Habitações Individuais Sul. Brasília tem essas coisas malucas, de separar as coisas. Habitações Individuais, se chama casa em outros lugares, casa com coisa, enfim. Então aqui é o Setor de Habitações Individuais Sul, aqui tem o Norte, o Norte também é chique, o Setor de Habitações Individuais Norte também é bacana, mas o Sul é mais chique, o Sul é mais badalado. E aí botam uma foto aqui desse lugar, que lógico, como é um lugar de pessoas com dinheiro, evidentemente as casas todas tem quintal, tem área ampla, tem piscina, tem essa coisa toda. E aí contrastam isso com o Sol Nascente. O Sol Nascente, olha só, eu confesso que eu não conheço, mas se não me engano fica por aqui, eu acho que o Sol Nascente é algum lugar por aqui. É a maior favela da América Latina, segundo descreveram aí outro dia, né? Ultrapassou a Rocinha, a Rocinha aqui no Rio era a maior que tinha, o Sol Nascente cresceu mais, tá? Agora, eu tenho que avisar vocês o seguinte, que embora o Sol Nascente seja considerado uma favela, se você comparar com outras favelas por aí, é um negócio um pouco melhor do que favela, tá? São habitações simples, são casas simples, mas você pode ver aqui várias casas de alvenaria com telhado. Então, assim, eles estão fazendo uma comparação aqui que é absolutamente injusta, de pegar um bairro rico com um bairro pobre. Evidentemente que o bairro rico vai ter mais verde, vai ter mais área verde, por quê? Porque a pessoa tem um lote maior, ela constrói a casa planejada e coisa e tal para ter alguma coisa ali. Tem áreas planejadas de praças também, para você ter algum verde nas áreas comunitárias. Ao passo que as favelas, por definição, elas crescem de forma desordenada. Todo mundo ocupa qualquer espacinho que tiver, o cara vai querer ocupar aquilo ali, porque, né? Tá meio que invadido aquilo ali, não é uma coisa nem sempre... Eu não sei como é que é a situação lá no Sol Nascente, mas nem sempre você tem título de propriedade. E daí você acaba usando tudo que tem, você não vai ficar fazendo planejamento e coisa e tal, né? Não é nem a coisa sua, né? Então, primeira coisa, quando falam favela do Sol Nascente, é uma favela? É, é um lugar muito pobre, mas assim, tem muita favela muito pior do que o Sol Nascente por aí no Brasil, tá? E lógico, né? Tem muito menos verde. Dá para ver que tem algumas árvorezinhas aqui, coisa e tal, mas tem muito menos verde que na Zona Sul. Mas a grande questão aqui é por que eles falam em racismo ambiental? Porque a situação aqui é claramente de desigualdade econômica, né? Aqui são pessoas ricas, pessoas com dinheiro, e aqui são pessoas pobres, pessoas sem dinheiro. De onde é que vem o racismo? Eles estão implicando que pessoas negras são mais pobres, então você tem isso daqui. Mas a verdade é que não tem nada a ver com raça isso, porque aqui você vai ter pessoas ricas, negras, que moram desse lado de cá. A situação não é essa. O problema é a desigualdade de renda. Não tem nada a ver com racismo. Então, o que revela o pessoal estar usando esse termo racismo ambiental? E não é só isso que eles têm falado, não. Eles têm usado esse termo racismo para um monte de coisa. A esquerda, eles têm essa técnica. Quando uma palavra começa a ter uma conotação muito grave, eles passam a usar essa palavra para um monte de coisa, exatamente para dar essa conotação mais grave. É racismo, todo mundo concorda, é um absurdo. Ninguém deveria ser racista, ninguém deveria dividir as pessoas por raça. Agora, isso daqui não é racismo, isso aqui é distribuição de renda. Você tem pessoas pobres de um lado, eu tenho certeza que tem um monte de gente branca desse lado de cá também, e tem gente negra do lado de cá também. Você pode até arguir que tem mais gente branca de um lado do que do outro, mas no final das contas o que mostra isso daqui não é a diferença de raças, é a diferença de renda social, é a diferença de quanto a pessoa ganha, quanto a pessoa tem de dinheiro. É um caso de desigualdade social. Desigualdade social é algo que não tem feito mais tanto efeito para a esquerda. O pessoal não vê mais dessa forma, não vê mais como uma coisa que chama atenção, uma coisa e tal. E daí eles estão querendo trazer o termo racismo para isso. Fala que não, que é o racismo ambiental, não sei o que lá, porque racismo não tem como defender racismo. Se é racismo é um absurdo. Então a gente traz para cá e joga nessa situação que não tem nada a ver com racismo no final das contas. É um caso de desigualdade social, desigualdade econômica. Eles fazem isso também da mesma forma com a questão do trabalho equiparado à escravidão, que eles falam, trabalho análogo à escravidão. Gente, escravidão é quando a pessoa é proibida de pedir demissão. Ela está ali, ela tem que trabalhar, ela não tem a opção de dizer, olha só, não gostei daqui, vou embora. Isso é escravidão, quando a pessoa é forçada a trabalhar. Quando a pessoa está numa condição muito ruim, eu também acho que é horrível quando a pessoa está numa condição ruim de trabalho. Mas se ela pode pedir demissão, não tem nada a ver com escravidão. É condição ruim de trabalho. Mas aí de novo, condição ruim de trabalho não dá aquele tchan, não dá aquela coisa. A questão toda é essa. A esquerda faz esse joguinho de pegar esses termos que pegam mal, que já está no imaginário popular como uma coisa ruim, e aplica isso a outras coisas. A gente tem que começar a aprender esses truques com esse pessoal. Tem que começar a fazer esse tipo de coisa também, né? Porque no final das contas funciona. As pessoas ficam incomodadas. As pessoas ficam incomodadas, não, que racismo, como é que pode? Estão proibindo os negros de vir para a Asa Sul? Não, não tem proibição nenhuma. Tem um monte que mora lá, não tem nada disso aí, né? A justificativa deles é que não, tem mais negros aqui do que aqui, mas é porque tem mais negros pobres do que ricos na região. E eu nem sei se tem, tá? Porque tem muito rico pobre lá em Brasília também. Muita gente que vai do Nordeste para Brasília, muita gente que vai... Pessoas pobres do Brasil inteiro que vai para Brasília buscando oportunidades, né? Enfim, então repara, é isso que eles fazem. Eles pegam o termo racismo, porque já é um termo muito carregado, um termo ruim, e aí tentam jogar para coisa que não é uma situação de racismo. Da mesma forma o tal do trabalho análogo à escravidão. Meu amigo, condição de trabalho ruim tem um monte de lugar. Mas se o cara pode virar e falar, olha só, essa cama aqui está muito ruim, eu quero sair daqui, não quero mais trabalhar aqui não, vou embora, tchau. Isso não é escravidão. Se ele pode fazer isso, não é escravidão. É condição ruim de trabalho. Você pode ter todas as críticas com relação a isso, mas no final das contas o que o pessoal quer fazer? O pessoal quer chocar. O pessoal quer o estigma da palavra pesada, né? Aí falam que é... Não, é... Condições análogas à escravidão, que não tem nenhuma verdade nisso daí. É muito raro você ter realmente escravidão. Existem algumas situações que é isso mesmo, que a pessoa é proibida. O patrão faz truque de não... De a pessoa ficar devendo dinheiro pra ele, só pagar no final. Ah, você quer ir embora? Pode ir embora, mas tem que pagar as dívidas, não sei o que lá. Isso é escravidão. Isso é um absurdo. Não pode. Não pode proibir a pessoa de ir embora. Agora, se a pessoa pode virar a qualquer momento e falar, ó, tchau, tô indo embora, não gostei do trabalho, paga os dias que eu fiquei aqui, agora eu vou embora, aí não é escravidão. E por que eles usam o termo escravidão? Porque, pô, quem é que vai defender escravidão? Você não tem como argumentar contra a escravidão, pô, um absurdo. Esse é o problema. A mesma coisa que vão falar assim, não, mas você tá tentando passar pano pra racismo? Tá passando pano pra racismo? Não, eu não tô passando pano pra racismo. Eu tô dizendo que isso aqui não é um caso de racismo. Isso aqui é um caso, evidentemente, de desigualdade social, né? Enfim, a gente tem que aprender esses truques com a esquerda, cara. Essas coisas funcionam no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. para saber se inscrever no canal e ativar as notificações de ativar as notificações. Música 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 Música